O Lula é só de uma forma de merce, o que é a terra? O Lula é só de uma forma de merce, o que é a terra? O Lula é só de uma forma de merce, o que é a terra? O Lula é só de uma forma de merce, o que é a terra? O Lula é só de uma forma de merce, o que é a terra? O Lula é só de uma forma de merce, o que é a terra? O Lula é só de uma forma de merce, o que é a terra? O Lula é só de uma forma de merce, o que é a terra? O Lula é só de uma forma de merce, o que é a terra? O Lula é só de merce, o que é a terra? O Lula é só de merce, o que é a terra? Obrigado. 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 Obrigado.